Olá, bom dia! São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta quinta-feira, já está no ar. E a Polícia Federal realiza uma operação contra desvio de recursos na Prefeitura de Tefé. A suspeita é que pelo menos 500 mil reais tenham sido desviados de um programa do Governo Federal. Juscelio Paiva está lá na sede da PF e tem mais detalhes. Bom dia! O objetivo da Operação Calcana é desarticular um grupo criminoso suspeito de desviar recursos do programa Calha Norte do Governo Federal em Tefé. O dinheiro teria sido repassado para a construção de calçadas e também de meio fio daquele município. De acordo com a Polícia Federal, as investigações iniciaram depois que a Procuradoria da República daquele município teria repassado informações de que a empresa RBR Construções teria recebido 50% do valor do contrato licitatório, pouco mais de meio milhão de reais, e que deste valor, pelo menos 250 mil teriam sido sacados na boca do Caixa, o que evidenciou ainda mais a suspeita de desvio dos recursos. De acordo com a Polícia Federal, estão sendo cumpridos aqui em Manaus e no município de Tefé, 4 mandados de prisão, 6 mandados de condução coercitiva, 14 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens e valores de pessoas físicas e também das empresas. De acordo com a Polícia Federal, as investigações iniciaram no mês passado e que após os saques, os investigados tentavam dificultar ainda mais o trabalho da polícia e mudaram por diversas vezes os endereços das empresas e fizeram até a quebra de computadores para atrapalhar as investigações. Mais informações você acompanha no decorrer da programação do Agora e a cobertura completa no Jornal em Tempo às 6h10 da noite. Juscelio Paiva para o Boletim em Tempo. Só fazendo uma correção, o Jornal em Tempo de hoje começa às 6h20. E ontem, três integrantes de uma quadrilha foram presos depois de assaltar quatro casas no ramal do Brasileirinho, na zona leste de Manaus. Itamar Pinheiro Garcia, Samuel Amorim dos Santos e Wilklen Menezes Almeida foram capturados pela polícia horas depois do assalto a quatro famílias no ramal do Brasileirinho. Logo depois do roubo, eles se dividiram, dividiram também os objetos do crime, pegamos os três com todos os objetos, no bairro Cidade de Deus e no Gustavo Nascimento também, onde eles estavam. Segundo as investigações, eles são integrantes de uma quadrilha de sete assaltantes especializados em roubar casas. Na última ação, eles roubaram um carro e diversos eletrodomésticos. É um grupo criminoso, acostumado a roubar residências e veículos, que ontem se reuniu, foram com uma Kombi para o ramal do Brasileirinho. Lá entraram em quatro casas, pegando em cada casa as vítimas, concentrando todas em um único local, amarrando todas e trancando num quarto. E um fato curioso desse caso é que, de acordo com a família, eles estavam reunidos num culto religioso quando os bandidos chegaram e anunciaram o assalto. Só que um dos integrantes da quadrilha se sensibilizou com o momento e pediu que seus comparsas tivessem mais compaixão e fossem menos agressivos. Ninguém ficou ferido e parte dos pertences foram recuperados, mas a família reclamou sobre a falta de policiamento na área. Tem uma delegacia lá na frente, lá na entrada do João Paulo, mas a delegacia fecha quatro horas. A gente não vê quase viatura entrando nos ramais e de noite, inclusive o nosso ramal, a gente mesmo coloca uma luz lá em cima, o resto é tudo escuro. Aí fica ruim desse jeito, a gente fica a mercer de bandido, fica a mercer desse tipo de coisa. A delegacia especializada em roubos e furtos de veículos procura agora pelos outros quatro suspeitos do crime. E no esporte, ontem a Arena da Amazônia foi palco da semifinal do Barezão. O Faste venceu o Rio Negro e o Princesa do Solimões passou pelo Nacional. A final do campeonato é neste sábado. Na semifinal do Barezão na Arena da Amazônia foi rodada dupla. No primeiro jogo, em prorrogação, o Faste venceu o Rio Negro por 2 a 1, garantindo a final. No segundo jogo, foi o Nacional contra o Princesa do Solimões. O primeiro tempo começou já com os dois times no ataque. O Princesa partia para cima. Um jogo difícil com lances trabalhados até então. Em uma marcação de falta perigosa, o Michel marca um golaço para o Princesa no canto direito do gol. O Nasa tentou o empate, ainda no primeiro tempo, mas não conseguiu. Fim do primeiro tempo, o Princesa do Solimões 1, Nacional 0. O segundo tempo começou com o Nacional correndo atrás de conseguir virar o jogo. E depois de uma marcação de falta, quase consegue, mas a bola foi para fora. O Princesa trabalhou bem a zaga e, sem descanso, corria atrás do segundo gol. No contra-ataque do Pet, rolando para o Jefferson, na cara do gol, sozinho, Princesa 2 a 0. O Nasa não desistia e partia para o ataque. Mas o Princesa não deixava e tomava a bola. É, não teve jeito. O Princesa do Solimões venceu o Nacional por 2 a 0. A gente faz a nossa parte dentro de campo, o professor Zé Marco faz a parte dele, a comissão técnica e o pessoal da rouparia, todo mundo, cara. Isso é... a gente sabe que grupo campeão não são só os jogadores. Parabéns à equipe do FAT também, à equipe do Rio Negro que fizeram uma bela semifinal e que seja um grande jogo na final. Acho que hoje nós fomos soberanos novamente, criamos algumas situações, fizemos dois gols, controlamos o jogo inteiro, não sofremos tanto. Então, feliz, feliz. E a final do Marazão acontece neste sábado aqui na Arena da Amazônia. O FAT vai enfrentar o Princesa do Solimões e que vença o melhor. E olha só, uma amazonense está entre os 20 brasileiros que vão participar de um intercâmbio de turismo nos Estados Unidos. Ela quer contribuir com o desenvolvimento do turismo aqui na capital, que tem enfrentado desafios. Manaus, as suas riquezas da floresta e dos principais pontos turísticos, chama a atenção de muita gente. Seu José é do Rio de Janeiro e essa é a primeira vez que ele vem aqui. De primeira vista já me apaixonei. É uma cidade limpa, o pessoal hospitaleiro, todos que me atenderam foi com cortesia, desde o primeiro taxista que me indicou uma condução mais barata. Mas além de visitar a nossa cidade, ele tem um sonho maior, que é conhecer toda a região norte. Na próxima viagem, talvez eu vá ao Roraima, depois no Acre. Lenara é de Porto Alegre e já veio outras vezes a Manaus. E ela garante que recomendaria a nossa cidade para as pessoas de fora. Descobri lugares lindos aqui em Manaus, além da Ponta Negra, que eu acho espetacular, a ponte do Rio Negro. Mas para Michele, que é turismóloga, ainda é preciso mostrar para os turistas porque eles devem vir a Manaus. E é com esse pensamento que ela foi a única escolhida da região norte para participar do Uai Lai, um programa de intercâmbio dos Estados Unidos que oferece 250 bolsas para jovens que querem empreender e melhorar o turismo. Um site responsivo para o turista entender a nossa cidade e buscar informações para vir visitar a nossa cidade. E chegando aqui, ele vai ter um aplicativo que vai servir como bússola para ele, como um guia. De acordo com a Embratu e o Ministério de Turismo, as pessoas que mais visitam a nossa cidade são os americanos, europeus e asiáticos. Eles só vêm para a floresta, ou para lodes ou hotéis de selva, ou então para pescarias. Mas fazer o turismo dentro da cidade de Manaus, eles ficam em média de um dia e meio. E realmente não é difícil encontrar turistas estrangeiros por aqui. Para os empresários de turismo aqui da nossa cidade, o número de turistas aumentou 22% em agosto em relação a julho deste ano. Os estrangeiros são os que mais visitam a nossa cidade, mas para algumas agências até o final do ano, muitos brasileiros devem vir a Manaus. Teve uma mudança. Antes vinha um grupo de um determinado perfil e, para nossa surpresa, os brasileiros passaram a vir mais para Manaus. Um exemplo que eu posso citar aqui, de setembro até final de dezembro, eu já tenho grupos programados e todos eles com um único perfil, a melhor idade. De acordo com a Embratu, o Amazonas está entre os 10 destinos mais desejados pelos turistas estrangeiros. Mas o que ainda tem prejudicado são os cruzeiros. Muitos deixam de parar no porto da cidade por causa da estrutura do local. A gente já perdeu vários cruzeiros importantes, inclusive navios alemães que chegavam aqui com 3 mil turistas. Nós perdemos em função da estrutura do porto. Além disso, o que também dificultou o turismo foi o cancelamento de voos por causa da crise econômica. Alguns já voltaram e outros devem voltar até o fim deste ano. E isso vai ajudar a melhorar o turismo aqui. São 10 horas e 8 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Mas não saia daí, porque daqui a pouco tem o programa agora às 10h50. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.